E aí galera, JP aqui pra mais um vídeo, e hoje rapaziada, a gente vai tá jogando o Battlefield 2042, a beta, vou tá jogando pelo PC, lembrando que o jogo vai tá saindo mês que vem, em novembro, ok? Então bora tá jogando aqui, lembrando também que é a beta rapaziada, provavelmente pode ser que a gente encontre algum bug, o jogo não esteja otimizado, ou até mesmo queda de FPS, mas daí não vem o caso, vamos tá jogando aí, vamos tá conferindo. Aqui rapaziada, dá pra você selecionar o loadout, se você quer assalto, né, assalto, médico, sniper, dá pra você selecionar a arma, né, as armas primárias, dá pra você selecionar aqui também, né, o assalto, ó, o recon e o suporte. Deixa eu selecionar aqui o recon, vamos tá jogando de DM7 mesmo com essa arma. E rapaziada, esse modo que a gente vai tá jogando aqui é o modo de capturar bandeira, as bandeiras tá dividido, diferente agora, tipo D1, D2, F1, F2, entendeu? O jeito que tá as bandeiras agora, uma pequena alteração aí pra quem joga BF, né, pra mim, né. Não faz diferença em nada, é a mesma coisa. Eita, assim que eu nasci já deu uma lagadinha, hein, faz parte, é beta rapaziada. Creio eu que quando eles lançar o jogo, o jogo vai tá excelente aí pra todo mundo, eles vão melhorar muita coisa ainda nesse jogo aqui. Você apertando T, você pode... Deixa eu sair daqui. Você apertando T, você pode colocar a mira na sua arma, carregador, punho e compensador, rapaziada. Customizar sua arma, bem legal mesmo. Tem um cara aqui, hein. Eita, aí é brabo, hein. Eu preciso de ajuda. Vamos nascer aqui no C2. Minhas troupes estão mantendo o Sector Delta. Só um pouco de Sector, o resto é seguro. Olha que legal que tá o Gamer, rapaziada. Só bora, hein. Vamos aqui no C1, que é o Charlie. A Gameplay não vai ser das boas, né, rapaziada. Que é a primeira vez que eu tô jogando, a gente não joga bem. Mas depois que eu soltar essa Gameplay aqui no canal pra vocês, que tá conferindo, eu vou tá jogando mais vezes. Olha o cara aqui, ó. Meu Deus. Toma. Tenta por. Matamos um aqui já. Matamos. Será que a gente pegou essa aqui, ó? Duas killsinhas já, então. Bora continuar aí. Vamos nascer ali em cima. O jogo até que tá legal, hein, rapaziada. Compartilha com o geral esse vídeo aqui pra fortalecer a gente, fortalecer o canal. Deixa seu like, que é muito importante. Olha o tanto de gente aqui, ó. Tanto de amigo nosso. Que top, velho. Tem cara aqui, ó. Qualquer coisa a gente joga com uma metralheadora depois, rapaziada. Vamos ver. Nem arrumei nada, hein, rapaziada. Descensibilidade e tudo mais. Ai. Já foi mais um. Ó o prédio, rapaziada. Que da hora. Vai, vem, parceiro. Ai, não. Não, não. Obrigado. Toma. Ó o cara aqui. Meu Deus, véi. Como que eu não matei esse cara deitado, véi? Eu acertei ele ainda, hein? Mas a gente tá pegando uma skill da hora, hein? Vamos nascer aqui, ó, com o parceiro. Ah, não tem como, né? Eu preciso de ajuda. Tem ainda tempo, mas as nossas forças estão pagando um custo. Vamos sair daqui, ó. Não! Eu tenho controle do Canto 8. Só preciso de um segundo! Ó o maluco, soltou o gancho e já foi hein. Bora vim pra cá ó. Tomo aí. Tomo aí. Mentira que não é nada isso aqui. Eita. Deu um bug louco em. Bora subir nesse rapel aqui em galera. Ó o cara lá do lado ó. Vai, defendi o pai. Vai, 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 vai. É o que eu acho. Toma. 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 Da hora esse mapa em galera. Ó é aquele cachorro lá né. O robô né. Cachorro robô. Eita porra. O robô é uma mão alínea. Eu nem to pegando as bandeiras rapaziada. Mas matando os cara mesmo né. Ó o rapel galera que da hora. Olha aqui ó. O foguete. O foguete. O foguete. O foguete. O foguete. 130 degrés. 150 metros. Creio. 18,9. Ou, não. Quality. Ó o carro aqui do Bf ó. Sector Alpha,osta de controle do Rusia. Pegamos mais um cara aqui, bobeando. Vai que essa música é pra lá, velho. Vai dar copyright no meu vídeo. Ah, pra cá não deve ter ninguém, né? Vamos subir aqui no rapel nessa torre. Já fizemos 6 kills, hein, galera? Tá top, hein? Eu nem fico olhando isso, mas apertei pra dar uma olhadinha, né? Mas, só bora. O importante é se divertir, matar e já era, rapaziada. Tô gostando muito desse BF aqui, rapaziada. 2042. Matei um aqui, morri. Vamos jogar com um AR aqui pra gente ver como que é. Uma SMG, quer dizer. Pra ir em combate não dá, então vamos ter que nascer aqui. Vamos colocar as mira. Só bora. Qualquer coisa a gente volta pra aquela arma que a gente tava mesmo. O Sector Bravo é o nosso! Esses caras só tá mirado, hein? Vamos tentar vim por aqui, ó o cara aqui, ó. Que eles voltam já. O que é que é? üsham ar e de nao. Olha lá, veja aí. Eu vou pegar eles! Olha o cachorro aqui, ó O cachorro roubou, véi Que da hora, hein Toma Tomei O maluco tá em cima, véi Vamos jogar com aquela outra arma lá mesmo Que a gente tá jogando melhorzinho A noite, né, rapaziada Aqui também, ó Muito top mesmo Gostei muito, rapaziada Do BF A única coisa que eles tem que fazer é otimizar O jogo aí pra tá rodando legal Não só no PC, mas como no nosso console também, galera Só um pouco de setor permanece insegurado Ó, tem um cara aqui, hein Essa arminha aqui é boa, hein Gostei, hein Posso aplaticar os caras lá, ó Do outro lado tá cheio de gente marcando, véi O jeito que o boneco cai também fica caído lá, né Esperando Alguém vir Levantar a gente É legal também, hein Olha as explosão, rapaziada O barulho tá muito alto, galera Tô achando que eu vou baixar mais um pouquinho aqui Ah, não Vou baixar, não Vou baixar sim O som Vou colocar no 80 Vou deixar assim no 83 Vou deixar aqui no 85 mesmo Vou deixar assim mesmo Olha, tô meio da esquerda Não tem base, hein Vamos tá nascendo aqui, ó O parceiro no helicóptero Matamos um aqui A outro Meu Deus Me confundi todo, véi Era pra ter trocado, pra ter pegado a pistola Ai, ai, ai Tá nascendo aqui de novo Nós não vamos parar eles Eles vão pegar todos os setores Olha o cara aqui, ó A hora que eu vou pegar o cara Os caras já vêm Já me matam, véi Ai sim A galera tá jogando juntinha Legal, hein Tentar pegar um Uma ER aqui agora Vou pegar o cara Olha os caras aqui, hein? Matei Esse aqui faltou pouquinho, hein? Vamos estar na cena aqui A gente tem que pegar esses objetivos Sim, não é isso, não é? Eu estou enganando! Eu estou enganando! Ai meu Deus Como ta vindo aqui, oh Dar uma ajuda pros parceiros, oh nem tinha renderizado ali, por isso que eu falo, eles tem que otimizar rapaziada Matei o cara mas o outro me pegou, ai 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 Vamos ta na cena aqui pra dar um help pros amigos Se não parar eles, eles vão pegar todos os setores Mentira que o maluco subiu e me matou vei, ai sim em, bela jogada Vamos ta na cena aqui Vamos ta na cena aqui Vamos ta na cena aqui Não deixe-me morrer Alguém, ajuda-me Só bora Para aqui na frente, oh Toma Me Coi Vamos 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 meu deus toma ai não deu ta nascendo deixa eu ver aqui sem combate não vai dar oi eita morri pela granada dele eu preciso de ajuda o jogo muito top galera na moral mesmo o inimigo tem o sector bravo oi deixa eu ver nem sei onde que eu vou cair em move out it's a long way long way to the marker go majority of sectors under our control oi onde é o helicóptero vei ta lover vamos vim nesse aqui em lol não ha um final no no Olha o cara no helicóptero Agora vim no A1, o parceiro já tá capturando aqui, terminando Bora parceiro Só falta o B hein Acredito eu né O B né, o C e o D se eu não me engano Tá vermelhinho, vamo capturar o vermelho Elevador ó É, falta capturar o B, o C e o D Se os cara não tomar né Eita pô, bora, quero ir no elevador pô Vamo ver como que é o elevador hein rapaziada Na minha opinião, bem parecido com o do BF4 hein Olha que top Aí ó, os cara ó, conseguiram tomar os outros hein Vou descer com os parceiros Vou lá no D Ó o D1, tem que vim aqui no D1 Fimando pra liga Morra pra liga Esa acaba com o BF4 Os caro Os caro Cripo Cripo imigna Vamos esperar Ó o D já foi hein Faltava pouquinho hein rapaziada Pra gente ter capturado tudo se eu não me engano Vai lá ó Eu jogo galera, esses modos de capturar bandeira e tudo mais, só que não fico capturando muito não Fico mais matando Só bora Que noobada hein Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Faltava pra vencer Reloadado, veja Terminamos Perdemos então né Acho que perdemos né, não manjo muito do inglês Então galera, esse foi o vídeo Jogando Battlefield 2042 A beta Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal, compartilha com geral Eu tô indo nessa, valeu E fui Tchau Tchau Tchau